E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Vamos falar da promoção Pinte Sua Sala? O programa agora e a BMC Casa de Tintas tem uma super promoção para deixar sua sala um brinco para este Natal. Basta enviar uma frase dizendo por que você merece ter sua sala pintada pela BMC. Envie para o nosso WhatsApp e concorra. O resultado vai ser em dezembro, agora em dezembro, aqui no nosso programa da comunidade. Não se esqueça que junto com a frase, você precisa mandar uma foto bem legal com todo mundo da casa na sala. Se não tiver muita gente, não tem problema, manda você sozinho. Mas mande uma foto da sua sala junto com a frase. A BMC tem cinco endereços para melhor atender você. Na Avenida Borba, Cachoeirinha, na Altaz Mirim, Estrada do Manoa, Avenida Brasil e na Estrada dos Franceses. BMC Casa de Tintas e programa agora, deixando sua sala um brinco. Eita, que brincão bonito. Olha só, gente, vamos trazer informações para você que tem do outro lado sobre o habeas corpus do Adail Pinheiro. Preso em uma sala isolada desde a última quinta-feira na triagem do Centro de Detenção Provisória Masculina, o CDPM, o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, teve a liberdade concedida pelo Tribunal Regional Federal na noite deste domingo. De acordo com a decisão, ele atende os pré-requisitos legais para esperar os recursos em liberdade. Adail estava em uma cela quando foi condenado a 57 anos e 5 meses de prisão por comandar um esquema milionário de fraudes e desvios de recursos públicos na prefeitura de Coari. E agora ele segue para casa para responder o processo em liberdade. É, assim, tem direito, né? Está previsto na legislação, tem direito. Doze horas e treze minutos. O deputado estadual Luiz Castro foi confirmado nesta manhã pelo governador eleito, Wilson Lima, como titular da Secretaria Estadual de Educação, a Seduc. Ele é um dos seis nomes confirmados para integrar a equipe administrativa que assume a partir de janeiro de 2017. Além da Seduc, o Wilson Lima também definiu Leandro Benevides para a Casa Civil. Essa é a imagem que você está vendo aí. Carlos Henrique Lima para a Secretaria de Infraestrutura. Rosilene Medeiros para o Amazonas Tour. E Rodrigo de Sá Barbosa para o DETRAN, o Departamento Nacional de Trânsito. Tem ainda Jalil Fraschi Campos para assumir o PROCON. Essa imagem que você confere aí são os últimos nomes mencionados por Wilson Lima para assumir as secretarias, né? Com isso, acho que ele já fechou, né? Ainda tem algumas secretarias que falta ele anunciar, mas ele está quase fechando toda a equipe que vai trabalhar nesses quatro anos, nos próximos quatro anos, com ele, enquanto ele estiver à frente do governo do Estado. Vamos lá trazer informações para você que tem do outro lado, informações de comunidade. Um acidente no bairro Cidade de Deus envolvendo dois carros acabou deixando uma vítima. Não é comunidade, é mais uma vez acidente de trânsito. Você está conferindo aí, conforme eu estou trazendo para vocês. Nós já trouxemos aqui no nosso programa o acidente do policial militar, que tirou a vida do policial militar, deixando uma família inteira na dor pela ausência do policial. E agora teve mais um caso. Quem conta os detalhes para a gente é o Luiz Rodrigues, aqui na tela. Luiz? Marcelo Asmar, nós estamos aqui na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, onde nessa manhã, por volta de nove horas, aconteceu este acidente aqui, que no momento ainda está recebendo o atendimento. A história é a seguinte, pessoas que estavam aqui próximas disseram que esse senhor de idade, que ainda não foi identificado, estava tentando dar o retorno no carro. Ele encostou e tentou fazer o retorno, mas o carro dele estancou no meio da rua, Márcia. E foi quando este outro carro, vem aqui, Rui, este outro carro aqui, de um taxista, veio em alta velocidade e acabou encontrando ele no momento que ele estava fazendo o retorno e cometeu esse acidente. Segundo informações, o acidente aconteceu mais lá em cima, Márcia, próximo àquele cone. E o carro veio arrastando até parar aqui no local. A vítima ainda estava acordada, mas acabou morrendo por conta dos ferimentos. A vizinhança acabou acionando a ambulância do SAMU, que chegou e prestou os primeiros atendimentos. E o corpo de bombeiros ainda tenta fazer a retirada do corpo. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Luiz Rodrigues. Infelizmente, a gente está bem ali, um pedaço ali do... Nossa Senhora, da perna do senhor, né? Que está ali, um acidente grave, gravíssimo esse acidente. Você vê o momento em que o corpo de bombeiros tenta fazer a retirada do corpo desse senhor e que, infelizmente, foi a óbito. A gente verifica ali que no local onde o carro está, eu estava olhando, né? E a gente vê que são duas faixas contínuas. Em locais com duas faixas contínuas, você não pode fazer conversão para o outro lado da via. Mas logo lá acima onde está o cone, tinha uma faixa pontilhada. O que pode indicar que ele poderia fazer ali uma dobra, né? Fazer uma conversão. Só que ele tem que fazer a conversão no lado esquerdo, no lado da conversão. Ele não pode pegar outra mão para fazer a conversão para o outro lado da via porque vai ocasionar um acidente grave como esse que a gente viu aí. E, infelizmente, estancou o carro, né? Que situação, gente. Que problema é isso que a gente está vendo aí, que é o trânsito da nossa cidade. E a falta de atenção às nossas leis de trânsito. Infelizmente, não atentou para as leis de trânsito, a gente paga um preço alto, altíssimo. 12h16, você que está acompanhando o programa da comunidade, olha só, a gente tem uma notícia boa, tá? Graças a Deus, meu Deus do céu, porque eu já estou aqui na agonia. Mensageira da agonia, a mensageira da agonia está na agonia. Olha só que notícia boa. Quem mora em Itacoatiari, Iranduba, vai ter duas unidades de pronto atendimento ao cidadão, o PAC. E elas serão inauguradas neste mês. E vai facilitar a vida de muita gente. Boa notícia mesmo, viu? Porque não tem coisa pior do que você ter que resolver problema burocrático e não ter como resolver. O Vitor Gouveia vai trazer os detalhes dessa informação pra gente. Vitor? O estado do Amazonas atualmente possui 10 postos do PAC, que é o pronto atendimento ao cidadão. Oito aqui na capital e dois no interior do estado. Um na cidade de Manacapuru e outro na cidade de Parintins. E a partir da próxima semana, o PAC vai inaugurar mais dois postos no interior do estado do Amazonas. Um na cidade de Itacoatiara e outro na cidade de Iranduba. O posto do PAC lá em Itacoatiara, ele vai funcionar nesse endereço aqui que está aparecendo na sua tela. O horário de atendimento vai ser de oito da manhã às duas da tarde. E a inauguração vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 12. Já o posto do PAC lá em Iranduba, ele vai inaugurar no próximo dia 18. Ele vai funcionar nesse endereço que também está aparecendo aqui na sua tela. E o horário de atendimento é o mesmo. De oito da manhã às duas da tarde. A implantação do PAC nesses dois municípios tem um objetivo. De facilitar a vida do cidadão para que ele não tenha mais que se deslocar até a capital para realizar serviços básicos, como emissão de carteira de identidade e também emissão de carteira de trabalho. Então, se você mora nesses dois municípios, Itacoatiara e Iranduba, fique atento aí às datas que o posto do PAC vai inaugurar. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Vitor Gouveia, que trouxe essa boa notícia para a região metropolitana da cidade, Itacoatiara ali, né, que é a região metropolitana. E agora vai facilitar muito, em Iranduba também, e que vai facilitar muito a vida de quem mora nesses arredores aqui da cidade, quem mora nos municípios do nosso interior do estado. São 12 horas e 12 minutos. Olha só o que eu vou trazer para você que está indo ao outro lado acompanhando o programa da comunidade. Não se esqueça de participar conosco, ligando para a gente, 3307-3951, 3307-3952. Quero mandar um oi especial para quem está ligado conosco pelo Facebook. Tem gente no Facebook aí? Quem está no Facebook, levanta a mão. Quem está no Facebook, levanta a mão, que a gente está ligado no Facebook aqui dentro, viu? Muito obrigada pela audiência também nas nossas redes sociais. E olha, dezembro é mês de festas e de muita diversão, porque a garotada está toda em casa, de férias. E um shopping na zona centro-sul de Manaus montou uma programação especial para crianças e para animais de estimação. Os bichinhos também têm direito de curtir o Natal e até tirar fotos ao lado do Papai Noel. Roda para mim! Árvores de Natal gigantesca, muitas cores, agitação e crianças pulando. E os pais aproveitando o momento para gravar vídeos dos filhos. São poucos lugares que a gente tem em Manaus como lugares como esse para crianças. Então é uma satisfação muito grande estar aqui com ele, acompanhando ele aqui, o momento dele. Meu malvado favorito é o tema deste ano, desse shopping. E por aqui, ninguém para. Olha essa menininha corajosa escalando a parede. Tudo com muita segurança, é claro. Só um pouquinho de medo, mas eu consegui. O gerente de marketing falou que a interatividade das crianças com o tema está superando expectativas. É um tema muito popular. A gente quis trazer sempre essa interação, de trazer as coisas da Disney, da Universal aqui para Manaus. Porque a gente sabe que as pessoas têm um grande apreço por isso. Tinha uma maneira de a gente trazer o mundo da Disney para cá. E olha que a diversão nesse shopping não é só para as crianças. Os animais de estimação também têm espaço aqui nesse shopping. Eles estão tirando fotos com o Papai Noel, afinal, ele também faz parte da família. E Naê trouxe a Luna e o Black para tirar as fotos que vão ficar na casa, junto às que ela tirou com a família. Eles foram se arrumando no sofazinho e o Papai Noel gostou tanto que até levantou para fazer a foto. Porque Manaus é muito carente de locais para você levar seus animais. E eu estou achando sensacional o Amazonas Shopping está trazendo eventos pets para dentro do shopping. Por aqui, o programa é para a família toda e para o bichinho de estimação também. Está ótimo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí não. Tchau. 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 Tchau.